Sábado, meio-dia. Eu agredi ela que eu dei um soco no olho dela. Uma relação que levaria a qualquer uma loucura. Tinha medo de ficar dentro de casa. Você vai entender por que as pessoas enlouquecem tanto dentro do relacionamento. E ainda, você se considera uma mulher empoderada? E os homens, sorry, meu bem, agora é a nossa vez. Entenda que esse comportamento também pode ser prejudicial. A minha diferença de você me valoriza para você. Na Escola do Amor.